CLM Notícias informa Estados Unidos bombardeia o Iraque após ter base militar atacada Segundo a agência Reuters, duas autoridades norte-americanas confirmaram que ataques de retaliação dos Estados Unidos estão em andamento no Iraque Os ataques ocorreram após uma incursão na quarta-feira 11 contra a base militar de Camp Taj, também no Iraque, que matou pelo menos 3 militares e feriu outros 12 Os mortos e feridos faziam parte da colisão liderada pelos Estados Unidos no país Segundo as autoridades que falaram de forma anônima a Reuters, a resposta dos Estados Unidos seria proporcional ao ataque de quarta-feira Os ataques estão ocorrendo na Babilônia, localizada a sudoeste de Bagdá, informou Al-Arábia A Qatayb Helasbola foi comandada por Abu al-Muhadiz, morto junto ao general iraniano Qasem Soleimani Em um ataque aéreo dos Estados Unidos em 3 de janeiro em Bagdá Em fevereiro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos designou Ahmad al-Hamidai, o novo líder de Qatayb Helasbola, como terrorista global O ataque à base militar de Camp Taj na quarta-feira ocorreu após os Estados Unidos anunciarem que moveriam seus sistemas de defesa antiaérea e de mísseis para o Iraque A fim de se defender contra ameaças de mísseis balísticos e drones Esse movimento ocorreu dois meses depois que a base aérea de Al-Assad no oeste de Iraque foi atingida por 16 mísseis iranianos O que é mais de 1000 mellos de A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL